A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15 Naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Caríssimo irmão, caríssima irmã, uma das práticas religiosas presentes não só na religião cristã, nas diversas igrejas cristãs, mas presente também em outras manifestações religiosas pelo mundo afora. É curioso que as pessoas, vira e mexe, inventam alguma dieta diferente. Há dietas com jejuns fortíssimos que chegam a ser violentos. As pessoas fazem e acham bonito. Quando chega na quarta-feira de cinzas que celebramos anteontem, aí os comentários que correm como se a igreja estivesse obrigando as pessoas a deixarem de comer carne ou a fazerem o jejum e debitam na conta da igreja durante a quaresma e depois a semana santa, o aumento do preço do ovo, do peixe e daí por diante. Quando a proposta da igreja é de educação da própria vontade. Quando a igreja nos pede, hoje é sexta-feira, que todas as sextas-feiras do ano sejam dias de escolha de alguma forma de penitência, a oração mais intensa, o serviço da caridade com os outros, a mortificação. O ano inteirinho a igreja nos convida a viver dessa forma. Para quê? Para formar a nossa vontade. Não é simplesmente em função de uma forma física, mas é a forma interior, a educação, a capacidade de decidir, a capacidade de escolher aquilo que é melhor. E por isso nós necessitamos que a nossa natureza também seja educada, seja bem formada, seja trabalhada, seja equilibrada. É o convite que nosso Senhor nos faz e a grande responsabilidade que temos de definir a nossa vida em torno destes valores que correspondem ao Evangelho de Jesus. É palavra de vida eterna. É a verdadeira. É a verdadeira. É a verdadeira. É a verdadeira. É a verdadeira.